Confirmado, Roberto Carlos não é mais jogador do Corinthians. Em entrevista coletiva na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, o presidente André Sanches confirmou a saída do lateral esquerdo. Não, decepcionado não, porque o futebol é dinâmico e não foi o primeiro, não será o último, mas nós demos toda a segurança para ele aqui dentro do Corinthians, fora daqui é a sociedade, é o Estado. E ele tem os motivos dele, é um cara já com quase 38 anos, e ele tem uma grande proposta também de fora, e de comum acordo resolvemos liberar. Após a eliminação frente ao Tolima pela Libertadores, RC vinha sendo ameaçado por torcedores corintianos. Mas Andrés diz que não foi só esse o motivo de sua saída. É a pressão, é as ameaças, é os filhos dele, é a família dele e a proposta. O Corinthians segue na disputa pelo Campeonato Paulista. Amanhã, pela oitava rodada, enfrenta o Paulista às 17h no estádio Jaime Sintra.